Não sei como aconteceu Ainda, pra gente acabar assim Ainda, que dependesse de mim Linda, pra gente acabar assim Ainda, pra onde você for Lá pra mim já é, irei se você quiser A saudade é dor, volta meu amor Assim que você puder Canta a dose certa, onde você for Lá pra mim já é, irei se você quiser A saudade é dor, volta meu amor Assim que puder Em liberdade faz minha vontade E deixa como está Em liberdade faz minha vontade E deixa como está Aumente o volume do seu som E canta essa música junto com a gente, porque com certeza Você conhece, ela diz mais ou menos assim Ela diz mais ou menos assim Ter felicidade Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá Não se sinta assim, sei lá Não se sinta assim, sei lá E faz minhaids Que você esqueceu E aí Aí Parents com o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você Venta comigo, dose certa Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você E mais uma vez Aí foi que o barraco desabou Salve grande poeta Jorge Aragã E meu barco se perdeu Nele tá gravado só você E eu Só você E eu Só você E eu Alô, Júlio Belo Muito bom, salve Jorge Aragão, né? Um dos maiores poetas que temos aí Em vida e sempre que a gente pode A gente enaltece Faz questão de enaltecer Os nossos compositores Salve Jorge Aragão É isso aí Agora, fundo de quintal Um dos maiores poetas que tem um ano Deixa o dose certo a chegar Samba Vitor Pode ser Eu não tenha te amado direito Mas se a gente encarar do meu jeito Você vai perceber que estou certo afinal Meu amor Você é uma carta marcada Você sabe que ganha parada Abusando de mim E pagando geral Pode ser Que eu esqueça presentes e datas Que eu afrouxe esse nó na gravata E que pare na roda de amigos Num bar Pode ser Mas o resto é uma rede de intrigas Dessa gente que quer nossa briga Que só pensa em nos separar Se você tá me querendo Me chama que eu vou Esquece o pior já passou Me abraça e me fala de amor Perdoa Eu não posso mais ficar Desse jeito que estou Sozinho, carente de amor Eu quero é ficar com você Na boa Pode ser Eu não tenha te amado direito Mas se a gente encarar do meu jeito Você vai perceber que estou certo afinal Meu amor Meu amor Por você É uma carta marcada Você sabe que ganha parada Abusando de mim E pagando geral Pode ser Que eu esqueça presentes e datas Que eu afrouxe esse nó na gravata E que pare na roda de amigos Num bar Pode ser Mas o resto é uma rede de intrigas Dessa gente que quer nossa briga Que só pensa em nos separar Se você tá me querendo Me chama que eu vou Esquece o pior já passou Me abraça e me fala de amor Perdoa Eu não posso mais ficar Eu não posso mais ficar Sozinho Eu quero é ficar com você Na boa Se você tá me querendo Me chama que eu vou Esquece o pior já passou Me abraça e me fala de amor Perdoa Eu não posso mais ficar Desse jeito que estou Sozinho E carente de amor Eu quero é ficar com você Na boa Salve fundo de quintal Salve fundo de quintal